Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React e agora a gente vai falar de um outro assunto super importante que são os componentes. Assim como toda aplicação em React tem JSX, a gente vai ter também, toda aplicação tem componentes, beleza? Então são recursos fundamentais. Eu boto que permite dividir a aplicação em partes, tá? Então até a arquitetura do React é pensada na componentização. A gente vai dividir a nossa aplicação em diversos componentes que serão reutilizados em vários locais, tá? Essa é a ideia central. Os componentes se renderizam no JSX, então o app.js a gente pode dizer que ele também é um componente. Apesar de tudo estar centralizado nele, ele é um componente também. Então os outros terão as mesmas habilidades que ele, porém com outros nomes, né? Agora a gente pode dizer que toda aplicação em React vai ter um componente app.js, né? Se as pessoas que desenvolveram não mudarem isso, porque ele já criou automaticamente. Todo mundo utiliza por convenção, né? Por saber que aquele lá é o central. E a ideia é que ele tenha pouco código. A gente divida a nossa aplicação em diversos outros componentes que terão as mesmas propriedades e recursos que o app.js, tá? Então essa é a ideia que você tem que ter. O que a gente fez ali, a gente vai fazer um componente na aula passada. A gente vai fazer nos outros também. O que muda é que a gente vai ter que importar e exportar eles, né? Pra onde eles precisam ir. E eu boto aqui que a gente vai precisar criar um arquivo de componente. Então todos os componentes são arquivos também. Assim como o app.js. Tô fazendo essa conexão pra vocês entenderem que não tem nada de mais. É só apenas um outro arquivo .js que vai ser importado por um outro arquivo .js. E assim ele vai montando nosso site. Como se fosse um quebra-cabeças, um Lego, como tu preferir chamar. Eu boto aqui e importá-lo onde a gente vai precisar utilizar. Então, assim como o app.js tem o export, o nosso componente também vai ter o export. Então o export é a função de eu poder disponibilizar conteúdo daquele arquivo para outro. E a função do import, que a gente viu ali que o app.js importava imagem, importava CSS. A gente vai importar da mesma maneira um componente pra poder utilizar o nosso app.js ou em outro local, tá? Eu boto que normalmente ficam em uma pasta chamada components. Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui nos aplicativos em React. A gente vai ter uma pasta sempre chamada components. Ali naquele nível do SRC, ali do lado do app.js. E lá dentro a gente pode ter todos os nossos componentes. Ou a gente pode ter mais subdivisões ainda. Por exemplo, components. E eu tenho o formulário da minha aplicação. Eu posso dividir os inputs em outros componentes que ficam dentro de uma pasta form que está dentro de components. Então, eu estou dizendo que os componentes dentro da pasta form são componentes formulários. Se eu quiser utilizar em outro lugar, fica muito mais fácil de achar, porque está tudo organizado. Então, vai na organização do nosso projeto. Beleza? E no nosso projeto futuro do curso, eu vou mostrar pra vocês uma boa técnica de organização. Agora, deu de falar aqui e bora pra parte prática. Então, galera, a gente vai continuar aqui no nosso meu projeto aqui que a gente criou lá na aula retrasada, tá? Não tem problema nenhum. Quando eu vejo que não dá mais pra continuar, a gente cria outro projeto e vambora, tá? Mas aqui a gente está nos princípios ainda. Então, está tudo certo. Outra coisa. Não sei se eu comentei já, galera. Mas se não é inscrito aí, se inscreve. Vai me ajudar demais. Deixa um like. Porque ajuda a compartilhar com mais pessoas. Se você conhecer algum amigo aí que quer aprender a react, compartilha o vídeo com ele também. Esse curso está só começando. Vai ter muitos frutos a render ainda. E aqui na descrição tem vários links importantes, como os nossos cursos. O repositório desse curso aqui, o blog e as redes sociais, tá? São várias coisas bacanas aí pra você aprender mais ainda sobre programação. Então, tá. O que a gente vai fazer aqui? Lembrando que o nosso projeto está rodando, né? Tem que dar um npm start no terminal pra ele poder abrir aqui o servidor local e tu poder executar ele. E a gente vai começar no começo, né? A gente vai criar um novo componente. E aqui dentro dessa pasta src. Então, essa pasta src, onde a gente vai mexer 99% do nosso tempo que a gente está criando o projeto em react. Aqui dentro a gente vai criar a nossa pasta components. E ela vai conter os nossos componentes. Como eu falei, a gente pode subdividir em mais. Se eu tivesse componentes formulário, eu poderia botar assim, ó. Form. E aqui eu boto os componentes de forma. Beleza? Não tem mistério. Mas, vamos esquecer esse cara por enquanto. E vamos trabalhar em components. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar o nosso componente inicial de qualquer linguagem, de qualquer framework, de qualquer coisa. O helloworld.js. Beleza? Super clichê. Então, o que acontece aqui? Quando a gente cria um componente, seja ele o que for, ou onde for. A gente sempre vai ter que trabalhar com essa case aqui, né? É uma convenção também. Letras maiúsculas, as iniciais, mas que separam as outras palavras também. Então, aqui eu tenho um componente que eu posso separar em duas palavras. Então, eu chamei ele de hello com H maiúsculo e word com W maiúsculo, tá? Então, a gente sempre vai criar nesse sentido aqui, porque é uma convenção muito utilizada. Então, é importante seguir, porque a maioria dos processos que a gente vai mexer vai estar assim. Então, a gente já trabalha padronizado, tá? E aqui, a minha missão é criar um componente para poder exportar ele e importar lá no app.js, que é o nosso componente central da aplicação. Beleza? Então, vamos fechar o que a gente vai utilizar aqui. E vamos para esse cara. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função. Então, a gente declarar uma função quer dizer que a gente está criando um componente. É basicamente isso. E essa função, ela se chama, geralmente, também, com o mesmo nome do arquivo. Então, a gente vai ter a repetição dele aqui, tá? Nesse nome, hello world. E também, na hora de exportar, import default, hello world também. Então, é exatamente o padrão que a gente está vendo lá em app.js. Ele tem uma função chamada app. Ele tem um export default chamado app, tá? Então, é a mesma coisa. A gente não precisa ter nenhum receio de ficar tendo dúvidas em relação a isso. Pensem que é outro arquivo JavaScript que executa JSX. Simples assim. Ou interpreta JSX, como você preferir chamar. Tá? Então, agora a gente vai criar o nosso JSX. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um return, tá? E aqui, o return, não sei se vocês perceberam, ele tem uma leve diferença nos retornos que a gente trabalha, geralmente, nas funções de JavaScript. Geralmente, a gente retorna alguma coisa. Return, valor. Opa, autocomplete aqui. Return, valor. Então, eu retorno alguma coisa. Beleza? Aqui no React, como a gente está encapsulando JSX, a gente vai retornar um abre e fecha parênteses. Tá? E aqui dentro, a gente coloca o nosso HTML. Então, a gente aprendeu também. A gente precisa de um wrapper, ou seja, algo que vai envolver todo o nosso componente. Que pode ser uma div, mas não precisa ser uma div, mas geralmente é uma div ou outra coisa que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Beleza? Então, olha só. O que a gente faz aqui? A gente vai escrever algo básico aqui, só para a gente finalizar o ciclo de componente. Então, eu vou escrever aqui meu primeiro componente. Então, beleza. Eu tenho meu componente montado. Agora, o que eu posso fazer com esse cara? Eu tenho que utilizar ele? Se a gente vai lá no navegador, não acontece nada. Meu projeto está abrindo, mas o meu componente novo não está aqui. E é óbvio, porque eu não estou chamando em lugar nenhum. Eu só crio o arquivo. É como se eu criasse um arquivo, sei lá o que, HTML e deixasse ele lá voando no meu projeto. Nunca vai ser utilizado. Então, a gente tem que utilizar esse cara. Como é que a gente faz? Com a mesma palavra sagrada aqui de import. A gente vai importar o arquivo que a gente acabou de criar. Então, agora eu vou importar esse cara no app.js. Como é que eu vou fazer? Import. Então, eu vou ter que dar um nome para ele. Que geralmente é o nome do próprio arquivo, da própria função. Hello World. E eu tenho que dizer de onde eu estou puxando esse cara. Prom. Vamos exercitar os nossos conhecimentos aí de Linux. Que é o diretório atual. Irmão, digamos assim, do app.js. E eu vou acessar a pasta components. E vou importar o cara chamado Hello World. Beleza? Então, é esse cara aqui que eu quero. Então, o React me dá um aviso aqui. Ele disse que o Hello World está definido, mas não está sendo utilizado. Então, a gente vai ter que utilizar esse cara. Como é que a gente utiliza o componente? Então, se eu for lá no navegador, ele não apareceu aqui ainda. Por quê? Porque eu não chamei ele em nenhum lugar. Eu só estou importando. Então, o ato de chamar o componente é igual a gente escreve uma tag aqui no JSX. Eu vou abrir. Vou fechar a tag. E eu vou digitar o nome dele que eu importei. Que é Hello World. Então, fazendo a importação aqui. Agora, o componente deve estar correto. Deve estar chamando. Meu primeiro componente. Então, agora sim, está tudo certo. E a gente conseguiu importar um componente no nosso componente principal. Digamos assim, é Pond.js, que não deixa de ser um componente simples também. A gente realizou a criação do componente e também a importação do mesmo aqui para o nosso componente principal. E o que a gente pode fazer mais com os componentes, galera? Bom, um outro conceito fundamental desses caras aqui é que eles têm que ser reutilizáveis. Ou seja, eu vou poder utilizar um componente em qualquer lugar da minha aplicação. E eles também vão poder renderizar coisas diferentes. Depois a gente vai ver isso. Mas vamos focar na reutilização, que é um fator-chave também do componente. Então, eu vou criar aqui um novo componente chamado frase.js e a gente vai passar por todo aquele ritual. Function, frase. Aí eu vou dar um return. Vou retornar alguma coisa aqui com o meu JSX. Vou mandar uma div de novo. Vou escrever um parágrafo. Vou dizer, este é um componente com uma frase. Beleza? Este é o meu componente. Agora eu vou exportar este cara. Assim a gente já vai treinando também a criação de componentes, que é algo que a gente vai fazer muito ao longo do curso e do projeto também. Vocês vão costumeiramente criar componentes toda hora. E agora eu tenho este componente frase aqui. Então, eu vou importar ele aqui no meu Hello World. Eu não preciso, também quero desassociar isso se vocês fizerem essa associação de, ah, o componente está sempre no App.js. Não. Eu posso importar os componentes em qualquer lugar. Então, eu vou importar dentro do componente Hello World, que é importado lá no App.js. Então, toda essa escadinha de, ah, trazer o frase, trazer o Hello World, trazer o App.js, vai ser transferido lá para a responsabilidade do App.js. Então, como é que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um import, frase, from, e agora, como ele está em diretório idêntico ao do Hello World, como é que eu faço? Ponto barra, diretório atual, frase. Então, agora eu tenho acesso a este componente aqui. Eu vou utilizar este cara em cima do H1, frase, e fecho a tag, tá? Então, agora, olha só, eu criei esta escadinha, né? Primeiro eu importo frase lá, no Hello World, depois eu importo o Hello World no App, e o App traz isso aqui para o meu HTML, beleza? Isso a gente já sabe, a gente já imaginava que isso ia acontecer, né? Eu não preciso necessariamente importar meus componentes aqui no app, eu posso importar em outros componentes. Mas a questão da reutilização, a gente ainda não viu. Eu posso simplesmente copiar este cara aqui e colar aqui embaixo. Eu vou ter o mesmo componente sendo reutilizado aqui no nosso componente Hello World, mas eu podia reutilizar também aqui no app, tá? A ideia é que eu possa estar utilizando o mesmo componente várias vezes, se for preciso, e ainda, futuramente, o que a gente vai fazer? Imprimindo dados nele, deixando o componente sendo reaproveitado e dinâmico. Por exemplo, imagine que este componente aqui imprima uma frase diferente cada uma das vezes que ele é utilizado, exatamente nesse resultado que a gente vai chegar depois, tá? E é algo muito feito no React. Então, a gente tem que, para criar um componente, basicamente a gente tem que criar um arquivo .js, que geralmente fica nas pastas components, e a gente tem aí a exportação desse arquivo, que é uma função, a gente trabalha sempre com essa sintaxe da letra maiúscula, inicializando esse componente, né? Quase como a gente cria classes, geralmente é utilizada essa case aqui. A gente pode importar ele em qualquer componente que a gente criou em qualquer componente, não tem nada a ver com o app.js, não é uma especialidade desse cara, esse cara aqui tem que ser considerado como qualquer outro componente. E a gente também tem a questão da reutilização, que a gente pode estar reutilizando o nosso componente, tanto no componente que a gente próprio importou, ou em outro, né? Isso não tem limitação nenhuma, beleza, galera? Então, esses aí são os fundamentos dos componentes, né? A gente vai estar aprendendo mais ainda ao longo do curso, fiquem tranquilos, né? Não se esquece aí de se inscrever no canal se não é inscrito, deixa o teu like para ajudar a compartilhar com mais pessoas. Dá uma olhada na descrição do vídeo para ver aí os nossos cursos, o blog, as redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum conteúdo aí que vai ajudar vocês nessa caminhada de dev, tá? E também lá na descrição tem o repositório, galera. Então, eu vou ficando por aqui, te espero na próxima aula para a gente ver mais react juntos. Valeu! E aí E aí